Imagine pegar um empréstimo e não pagar juros. É isto que o Fundo Rotativo Solidário permite a várias cooperativas. Com recursos da própria comunidade, o fundo incentiva o desenvolvimento econômico de mais de 10 mil famílias brasileiras em situação de pobreza. Para capacitar os gestores destes fundos, serão investidos 5 milhões de reais. Há quatro anos, Dona Nilda sofria de depressão. Não tinha emprego e nem profissão. Para ajudar no sustento da família, vendia balas nas ruas. Hoje, mudou de ramo e de vida. Diz que não tem um salário fixo, mas mesmo assim já tem motivos para voltar a sorrir. Pelo mim mudou muita coisa. Porque, pelo menos, eu estou tranquilo, trabalho tranquilo, não sobra, não sobra, não sobra, não sobra. Tem as colegas que é muito boa para mim, elas combinam muito. Para mim, eu estou feliz. Dona Nilda é uma das 15 mulheres costureiras da cooperativa Copervete, que fica no município goiano de Novo Gama. Aqui, confeccionam roupas e artesanatos. Há sete anos, Dona Oraneide fechou sua loja e fundou essa associação para ajudar as mulheres a ter autoestima e uma profissão. Para atender os associados da zona rural, Oraneide lançou mão do Fundo Rotativo Solidário e diversificou o empreendimento. Hoje, são 41 associados. Esse fundo veio nos beneficiar para dar um empurrão maior na confecção e justamente na piscicultura também. Tradicionalmente, quem precisa de dinheiro procura os bancos. No caso do crédito rotativo solidário, a forma de obter crédito é mais fácil. A comunidade levanta recursos e ela própria faz o gerenciamento desse dinheiro. Hoje, são mil fundos rotativos solidários que movimentam no país mais de 12 milhões de reais por ano e beneficia cerca de 18 mil famílias carentes. Os fundos solidários são arranjos sociais de base comunitária, onde os próprios comunitários se reúnem, captam recurso, fazem uma poupança e depois decidem aonde investir na própria comunidade. Só no ano passado, foram identificados 500 fundos rotativos solidários que beneficiam projetos comunitários como esse de pessoas em situação de pobreza. Para fortalecer ainda mais esses fundos solidários, serão investidos até 2014, 5 milhões de reais para financiar novos empreendimentos econômicos solidários. Esse apoio é voltado para a capacitação e a formação de lideranças comunitárias para a gestão desses fundos solidários, para a organização de planos de desenvolvimento de sustentabilidade desses fundos, no apoio à captação de novos recursos para que o fundo se amplie e possa apoiar ainda mais comunitários, no apoio à assistência técnica para essas comunidades. Então, é um recurso voltado para o fomento e o desenvolvimento das comunidades que têm essas iniciativas.